Fala aí DJ DJ, vamos marcar para a gente fazer uma dessa lá em Fabiana, olha só aí Sábado rapaz, vê só Sábado com um sol desse, olha o que eu estou fazendo aqui Tá eu e o Júlio aqui, seu mecânico aqui, favorito É, o DJ? É, vou mandar para ele Olha aí DJ, tamanho da costela DJ Olha só DJ Aê Um sol desse, o cara no meio da beira de um fogo, assando uma costela dessa aí 15 quilinhos DJ 15 quilos 15 quilos de costela